Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. A gente está dando sequência no trabalho aqui. Vou fixar as peças na parede. Qual o sistema que eu estou usando? Parabolt ou parafuso chumbador? Existem alguns modelos, nesse caso aqui eu estou usando esse daqui. Tá ok? Esse parafuso que eu estou usando tem 14 cm. Precisei comprar ele em uma loja no Mercado Livre, porque eu não encontrei em loja física aqui na minha cidade. Aqui na cidade a gente encontra até 10 cm. Mais do que isso, a gente tem dificuldade de encontrar. Até fica uma dica para os fabricantes, para quem produz esse tipo de material, para fazer parafusos mais longos. Principalmente para a gente que trabalha com madeira, é um excelente elemento de fixação, porém com 10 cm só fica difícil de trabalhar. Para quem trabalha com chapa metálica, é bem mais fácil, porque normalmente a espessura da chapa se torna mais fina. Agora na madeira, a gente sempre tem uma espessura mais encorpada. Estou fixando as peças na parede aqui. Quem conhece o nosso trabalho sabe que normalmente eu gosto de trabalhar com parafuso passante, porém nessa situação eu não tenho essa possibilidade. O cliente já tem o forro pronto do lado de dentro, já tem o forro de gesso ali. Eu não tenho acesso na viga de concreto pelo lado de dentro. Então a gente está fixando ela aqui pelo lado de fora. Um outro detalhe muito importante, esse parafuso só funciona em concreto. Inclusive tem que ser um concreto de boa qualidade. Se for um concreto fraco, consequentemente a hora que você apertar, ele vai acabar sacando a bucha junto aqui. E não vai ter eficiência o parafuso. Nós estamos usando aqui um parafuso dentro do encaixe aqui, para que ele fique escondido. Porém nos intervalos aqui, na parte de cima, nós também vamos colocar um. Então vai ficar intercalado, sempre um na parte de cima, outro na parte de baixo. A distância entre esses parafusos vai ficar com 50 centímetros um do outro. Eu tenho o vão aqui de um metro. Tá ok? Então vamos colocar ele aqui. É bem simples, porém é muito eficiente. Brocas que eu vou estar usando para furar a madeira. Uma e um quarto, meia. Por que eu não fiz esses furos antes? Eu queria me certificar que eu não ia encontrar ferro na viga de concreto nesse alinhamento. Então eu fiz dois parafusos de teste, para fixar a peça no lugar. Tive sucesso nesses dois parafusos, agora eu vou fazer a sequência. Caso eu encontrasse ferro, eu ia ter que subir ou descer a altura dessa furação. No martelete eu vou usar uma bocadinha. Uma broca 13 milímetros e uma broca um pouco mais longa. Essa broca aqui tem 20 centímetros. Se eu pegar a broca curta, eu vou furar só a madeira e não vou conseguir perfurar o concreto. Caso você não tenha uma broca dessa longa, aí de repente você vai precisar retirar a madeira do local. Depois que você marcar os furos, fazer a furação, limpar, depois voltar a madeira no lugar. Eu acho um transtorno grande. Então vale a pena a gente ter uma broca dessa, porque eu já faço de uma vez só. A madeira está locada no local certo. A gente faz todas as furações, já bate o parafuso aqui, já dá o aperto. Fica um trabalho bem mais rápido, bem mais dinâmico. Fica um trabalho bem mais rápido. Fiz a furação, limpei. Vou bater o meu parafuso. Vocês observam que na cabeça dele aqui, ele já tem um local aqui que é para a gente bater. Até inclusive, o que eu gosto de usar aqui para poder rebater ele? Esse repuxo aqui, que nada mais é do que um ponteiro de martelete, quebrou aqui o encaixe e aí eu uso ele para isso. Então a gente centraliza ele aqui e bate. Não é muito fácil de colocar não, porque ele tem que entrar bem justo ali, então acaba tendo um pouquinho de dificuldade. Porém, a fixação que esse parafuso dá é excelente e eu acho ele bem fácil para trabalhar pelo fato de eu conseguir colocar ele com a peça no local, sem precisar pôr e retirar a peça. Rebati ele lá dentro. Vem com uma chave 19, eu gosto muito desse modelo de chave. Vou apertar ele aqui. Se o seu concreto for de boa qualidade, você pode fazer força aqui que ele vai puxar até travar. Essa castanha, ela é feita para travar aqui. Na onde é cônico, está vendo? Essa castanha, ela vai entrar na onde é cônico aqui e travar lá dentro do concreto. Então quanto mais você repuxa aqui, mais essa castanha vem travar aqui. 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 Tchau, tchau. Meus amigos, então é isso. O vídeo que eu queria trazer para vocês hoje foi esse. Agora aqui no final vocês observaram que a gente colocou já a cavilha para mostrar para vocês como que fica o acabamento. Tem essa diferença de cor na cavilha porque essa madeira aqui está conseladora e a cavilha é a madeira natural. Porém, ambas são de madeira de guajará. Eu sempre opto em fazer a cavilha da mesma madeira que eu estou usando. Inclusive, para quem tiver curiosidade, aqui no canal tem vídeo mostrando como a gente faz esses tapa-furos. Vou me despedindo por aqui. Agradeço a cada um de vocês que acompanhou mais esse vídeo. Vou te dar dando sequência no trabalho aqui. Em breve a gente traz o passo a passo completo desse serviço para vocês. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Que Deus abençoe o lar e o trabalho de cada um sempre. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Grande abraço. E aí Obrigado.